Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre Joinville, é, todo mundo pede aí pra falar sobre Joinville, né, sobre essa cidade maravilhosa que eu moro aqui há quatro anos e tem sempre muitas pessoas querendo vir morar aqui, então eu vou fazer esse vídeo no intuito de te ajudar a conhecer um pouco melhor a nossa cidade e tirar as tuas dúvidas aí sobre a cidade. sobre Joinville, como eu disse então, eu moro aqui há quatro anos, é, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina e eu acho que tem um dos maiores PIBs do Brasil há anos, é, Joinville tá sempre no ranking das cidades, das melhores cidades pra morar, Joinville tá sempre nesse ranking, né, oscila o lugar que ela tá, Joinville tá sempre nesse ranking, Joinville é a cidade das bicicletas, Joinville é a cidade da dança, Joinville recebe o maior festival de dança do mundo, não é do Brasil, é do mundo, Joinville tem o único teatro Bolshoi fora da Rússia, é, tem muita coisa que aconteceu aqui em Joinville, Joinville, é, Joinville tem artistas plásticos conhecidíssimos, Joinville vai ter vários, vários museus, tem o Museu da Colonização, que é o mais conhecido, que fica bem no centro da cidade, mas, enfim, tem museu, tem muito museu aqui. Joinville é uma cidade polo industrial, conhecidíssima aí pelas grandes empresas que Joinville tem, Joinville tem Tigre, Joinville tem Tupi, Joinville tem Amanco, Joinville tem GM, Joinville, o que você pensar de empresas, você encontra aqui Joinville, inclusive, né, internacionais. Um ponto, tem uma cidade aqui do nosso latinho, Araquari, que tá crescendo bastante nessa questão industrial, porque Joinville já nem comporta mais tantas empresas, então as empresas estão indo aqui pra Araquari. Araquari é do ladinho aqui de Joinville, então essas empresas estão se localizando ali, então Araquari tem crescido bastante e Araquari tem um custo de vida menor, então vale a pena, se você tá pensando em vir pra cá pra trabalhar, vale a pena você dar uma pesquisada em Araquari, que Araquari tá recebendo várias novas empresas, tá se tornando um polo industrial também, tá se tornando um polo industrial também, e é uma cidade super joia, do ladinho aqui de Joinville, 15 minutos, meia hora, você tá aqui no centro de Joinville ali de Araquari, então vale muito a pena essa informação pra vocês, fica aí, o nome da cidade é Araquari, Santa Catarina. Vocês vão conhecer aí, vão saber que tá crescendo bastante. Então, como Joinville tem todas essas empresas, Joinville recebe muitas pessoas por ano, principalmente agora na pandemia, Joinville recebeu muitas pessoas atrás de uma condição de vida melhor, atrás de empregos, que foi o que nos trouxe pra cá. Não foi o emprego em si, porque a gente tinha ótimos empregos na nossa cidade, mas a gente veio através de um salário melhor. No começo, aqui, se você for pra linha de produção, que foi o que aconteceu com a gente, a gente foi pra linha de produção, nós dois nunca lá na nossa cidade tivemos, precisamos trabalhar na linha de produção. Meu marido sempre trabalhou na área de vendas, eu sempre trabalhei na área de saúde, então sempre foram serviços mais leves, mais limpos, e aqui não, a gente teve que ir pra área de produção, a gente foi pra produção de colchões, tem muita fábrica de colchão aqui em Joinville. Então, se você sabe costurar, se você, enfim, montar colchão, ou vender mesmo colchão, é uma área muito boa aqui, tem muita, mas muita, eu nunca vi ter tanta fábrica de colchão como aqui em Joinville, e muitas lojas também de colchões. Então, essa é uma área boa aí, se você tem experiência, é bem legal. Então, a gente foi trabalhar pra essa linha, a gente trabalhou três anos nesse nicho, então foi bem legal. Os salários da produção não são salários bons, você vai receber ali 1.300, 1.400, 1.500, mas você vai receber benefícios, você vai receber vale transporte, vale alimentação, ajuda de custo, plano odontológico, médico, geralmente as empresas dão almoço, porque não tem como você, dependendo de onde você mora, lógico, mas geralmente não tem como você vir em casa almoçar. Desde que a gente chegou aqui, a gente trabalhou fora, a gente nunca veio pra casa almoçar, e assim com os meus parentes também, é muito raro alguém conseguir ir em casa almoçar, por conta do trânsito, por conta de tudo ser muito longe. Joinville tem bastante trânsito, tem bastantes carros na rua, mas tem um transporte público que funciona muito bem. Nós temos o nosso terminal de ônibus no centro, que é enorme, e lá distribui os ônibus para todos os outros bairros, e funciona super bem. A passagem, eu acho que agora está em torno de 4,50, 4,70, será que eu estou atrasada? Mas é mais ou menos isso. Então, o transporte público funciona muito bem, tem ônibus em vários horários, agora na pandemia está dando tumulto, porque os ônibus estão rodando com 50% só da capacidade, então tem trazido um pouco de tumulto, né? A questão de ficar esperando o próximo ônibus, mas eles funcionam super bem, você anda a cidade toda aqui. Quando eu cheguei, umas duas vezes eu fui andar de ônibus, porque você paga uma passagem só, e você pode andar a cidade toda, né? Trocando de terminal em terminal, né? Então, eu já fiz isso para conhecer a cidade, comprei uma passagem, fiquei rodando, trocando de ônibus, trocando de bairro, para conhecer a cidade, para ver. Joinville tem muitos prédios históricos, principalmente no centro, mas Joinville tem muitos, muitos prédios históricos, não estão muito bonitos agora, porque parece que a administração que estava não cuidava muito bem, mas agora a gente está aí com o prefeito, que está já tomando várias iniciativas nessa questão de repaginar a cidade, de reformar a cidade, de manter a cidade limpa. Então, a nossa esperança é que esses prédios históricos sejam também restaurados, porque são lindos, são lindos, tem muito prédio legal aqui. E Joinville também tem aeroporto, não tem muitos voos, eu sei que não tem, eu não cheguei a usar no aeroporto aqui, mas eu sei que não tem muitos voos, mas tem um aeroporto. Mas Joinville fica aqui do lado de navegantes e fica do ladinho de Curitiba, fica meia hora de Curitiba, de cá. Então, se você precisar pegar um voo maior, você pode se deslocar a Curitiba ou a navegantes. Então, Joinville está muito bem localizada, Joinville está bem próximo do mar, tanto é que aqui na cidade, um dos nossos pontos turísticos, que fica no bairro do Espinheiros, é um braço do mar, é um pedaço do mar que a gente tem ali, porque Joinville é muito próximo. Se você pegar um dia sem fila, com meia hora, 40 minutos, você está em uma das nossas praias aqui da região de Joinville, que são Barra Velha, Barra do Sul, Enseada, muito pertinho de São Francisco do Sul também. Então, Joinville é muito legal, porque você consegue ficar perto de várias coisas legais para você fazer várias outras cidades importantes também, como Curitiba, como Balneário Camburu, que também fica a 100 quilômetros daqui. Então, Joinville é muito bem localizada. Falei aí de pontos turísticos, vamos falar então de lazer. Joinville agora está tendo vários parques e várias praças repaginadas, reformadas, como eu disse. Então, a gente está tendo aí acesso a vários parques para se visitar. A gente tem, eu não conheço muitos ainda, eu confesso, porque você não tem muito tempo aqui para fazer passeios assim. E como tudo é longe, tudo custa dinheiro, tudo envolve uma questão. Tudo assim envolve a questão do dinheiro para você sair, envolve a questão do horário, que você precisa sair com o tempo, você precisa tirar um dia. Não é como uma cidade que você pode ali andar no parque de manhã e voltar para casa e ainda ir trabalhar e tal. Aqui não dá tempo de fazer isso, ou você vai no parque e vai trabalhar só à tarde, ou você troca. Não dá tempo, não tem como. Então, Joinville aí está tendo vários parques reformados. Se você der um Google aí, você vai encontrar vários. Joinville tem o Mirante, que é um lugar onde todo mundo vai, todo mundo sobe o Mirante para fazer caminhadas, exercício físico. É muito bonito, aí de lá você consegue ver a cidade toda. Tem uma parte lá que é trapiche, né? Então, é bem legal para você tirar foto também. E depois do Mirante, você vai encontrar aí vários parques para você. Cada bairro geralmente vai ter aí uma pracinha, um parque para você se divertir. Joinville é a cidade das bicicletas, então você vai encontrar ciclovias na cidade toda. Você vai encontrar pista de caminhada na cidade toda. Então, Joinville tem muita coisa, gente. Eu estou aqui já sem ar, porque Joinville realmente tem muita coisa. Joinville, comércio. O comércio é uma coisa que oferece muitos empregos. Se você gosta aí de trabalhar no comércio, gosta aí de trabalhar com vendas, então Joinville vai ser bom para você, porque o comércio está toda hora pedido. Joinville tem muitas lojas de rua, muitas mesmo. Joinville tem nosso mercadão municipal. Joinville tem dois shops grandes, que são o Miller e o Garden. e tem mais dois pequenos, que são o Big e o Shopping Cidade das Flores. Então, só aí você já tem quatro shops. Quantas lojas o Miller tem? Que o Miller tenha umas 80 lojas. O Garden tem mais umas 70 lojas. Então, olha só aí dentro desses dois empreendimentos, quantas lojas você já tem. Então, o comércio gera bastante emprego aqui, sim. Tem sempre ofertas de emprego nessa área, sim. Não sei qual é o salário comercial. Não posso te dizer, assim, qual é o salário comercial, mas geralmente tem comissões, né? Você nunca trabalha só com o teu salário. A loja te dá o salário e mais a comissão das tuas vendas do mês. E além dos bônus, ajuda de custo, vale transporte e tudo mais. Então, é isso que às vezes as pessoas falam assim. As pessoas que vão pra Joinville crescem. Crescem porque você não fica só com o teu salário básico. Você fica com vários outros benefícios. E você vai tendo paciência e esperando. Você vai se estabelecendo. Consequentemente, você vai ganhando mais. A gente começou ganhando, quando a gente chegou aqui, ganhando até menos que a gente ganhava no Paraná. Então, foi até um bar que eu fiquei até assim, bem chateada. Mas, hoje em dia, a gente já vê a possibilidade que a gente ganha aqui. A gente jamais ganharia em um mês lá, assim, trabalhando normal, sendo contratado, trabalhando, né? CLT. Então, tem que ter paciência. Ah, é difícil se acostumar. Pra mim foi bem difícil, pro meu marido não foi tanto. Pra mim foi porque é um pouco difícil você fazer amizades aqui. As pessoas têm um ritmo de vida bem corrido. As pessoas aqui estão loucas atrás de dinheiro, atrás de manter as suas contas em dias, atrás de manter a sua família. Então, não sobra muito tempo pra amizade. Faz quatro anos que a gente tá aqui. E a gente não tem um casal de amigos que a gente venha da nossa casa sempre. A gente tem uns dois casais de amigos que, de vez em quando, a gente se encontra. Agora, na pandemia, a gente não se encontrou, claro. Mas, que vem, assim, na tua casa. A gente, pelo menos, com a gente não aconteceu isso. Que venha na nossa casa, todo final de semana, a gente passa lá, dizer um oi e tal. A gente não tem. Eu converso muito mais com os meus amigos lá do Paraná. Até tem um grupo ainda de WhatsApp dos meus amigos de lá. Me encontro muito mais com eles quando eu vou ou quando eles vêm do que amigos aqui. Porque aqui o pessoal é mais fechado, sim. Eu senti isso. São muito gente boa. Te ajudam, assim, no que for preciso. Mas o pessoal é mais fechado, sim. O pessoal é mais fechado. O pessoal não é tão amigável, assim, hein? Pra você furar essa barreira da pessoa confiar em você. Pra te convidar pra ir na casa dela. Pra sair tomar um café. É bem complicado. Mas eu acredito fielmente que é pelo estilo de vida. Que as pessoas não têm muito tempo aqui. E cada um acaba vivendo quando tá em casa. Que é mais a descansar. Porque se trabalha muito. Joinville é uma cidade pra você trabalhar. Pra você pensar. Sempre em estar construindo algo. Não é uma cidade pra você ter uma vida good vibes. Eu acho que talvez Balneário seja uma cidade mais, assim, pra você curtir uma vida mais natureza. Florianópolis. Mas Joinville não. Joinville não é uma cidade industrial, né, gente? Não tem como eu dizer pra você venha pra cá que você vai ter uma vida pacata boa. Não. Você vai passar necessidade se você tiver uma vida pacata aqui. Então, as pessoas correm muito atrás aqui. Porque o custo de vida é alto. Eu acho bem alto. Pelo que a cidade oferece, eu acho bem alto o custo de vida. Os aluguéis aí vão tá uma casa sozinha num terreno. Vai tá aí em torno de mil, mil e duzentos reais. A gente tem muitas casas geminadas aqui. A gente tem muitos sobrados geminados. Que aí você vai pagar até de setecentos a mil reais. Mas vai ficar nessa faixa aí de novecentos reais. Pra você morar bem. Você pode morar numa kitnet. A gente tem muitas kitnets. Muitas kitnets. Quando eu cheguei, eu e o João, a gente morou numa kitnet. Aí você vai pagar quinhentos e pouco. Às vezes já inclui internet. Às vezes já inclui luz, água. Então é legal pra um começo de vida. Mas uma casa mesmo, sozinha no terreno. Ou um sobrado. Você vai pagar aí de oitocentos a mil, mil e duzentos reais. Dependendo da região ainda que se for morar. Apartamento também é praticamente o mesmo. Só que apartamento geralmente tem condomínio. Então vai ser aí um gasto a mais pra você. Luz e água. Preço normal, padrão do Brasil. Do que você gasta. Água geralmente, né? Eu na minha casa, que geralmente vem só a taxa. Trinta e poucos reais, quarenta e poucos. Mas é o básico. Aquilo no que você gastar, você vai pagar. Aqui é muito quente o clima. Aqui é bem complicado. Porque é muito quente e muita chuva. Muito quente e muita chuva. Então quando eu cheguei, choveu 15 dias direto. Que eu não conseguia sair de dentro de casa. E aí quando eu saí, tava as ruas assim, cheia d'água. Aquele clima, sabe? Pós-chuva assim, meu. Foi uma tragédia assim. Mas o verão é muito quente. Então provavelmente você vai ter que ter ar-condicionado ou ventilador. Porque aqui as pessoas falam, ah, mas tem partes do país que é mais quente. Tem gente, mas aqui é aquele quente parado. O ar é parado. Ele para e fica quente. Não tem pra onde você fugir. Não tem um ventinho. Lá no Paraná também é quente. Mas tem um ventinho. Eu vejo que tem muitas pessoas do Pará que vêm pra cá. E muitas pessoas do Pará que comentam. Mas gente, eu já fui pro Pará. E eu digo Pará ainda é mais fresco do que aqui. Porque aí no Pará ainda tem bastante natureza. Em algumas regiões, né? Mas aqui ainda eu acho mais quente. Quando no auge do verão aqui é mais quente. Até porque a gente tá do lado do litoral, né? A gente tá do lado da praia. Então, se você tá na praia, você tá se refrescando. Mas Joinville não tem mar, né? Tem um braço do mar. Mas você vai encontrar aí muitos rios, muitos lugares assim pra você ir. Parque aquático. Tem muitas opções assim pra você se refrescar. Mas é quente sim. O inverno aqui não faz frio. Ontem e hoje fez um friozinho. Mas geralmente o inverno não faz frio. Os bairros você talvez estranhe um pouco. Porque você não vai encontrar todos os bairros pavimentados. Você vai encontrar ainda muita rua aqui de terra. Aqui é uma areia, não é uma terra. Você vai encontrar muito. Tipo a avenida do bairro. Pavimentada, bonitinha. Com calçadas. Mas as ruas laterais entrando assim pra dentro do bairro. Todas ainda sem uma pavimentação. Centro, Bucarem, Anitta Garibaldi. Santo Antônio. Bom Retiro. Você não vai passar por isso. Que são os bairros mais nobres assim da cidade. Eles são todos pavimentados. Todos bem bonitos. Mas os outros bairros você vai... Você vai encontrar bastante essas ruas ainda. Mas não interfere em nada. Mesmo que chova. Não cria aquela lama. A prefeitura sempre passa. Joga um cascalho. E passa aquela máquina. Sabe? Pra manter. Então... Eu nunca tive problema. A minha rua é assim. Eu nunca tive problema com isso. Nunca saí ali e... Ai, sujei meu pé. Sujei meu calçado. Eu nunca tive esses problemas. Então, acho que era mais ou menos isso que eu posso falar. Eu tô falando da minha experiência. Eu quero que vocês entendam que esse vídeo aqui é a minha experiência. Há uma coisa que eu não falei sobre a comida, né? Joinville tem a Vila Gastronômica. Que é linda. É uma rua. Muito linda. Com vários bares. Vários restaurantes. Então, a comida aqui é bem forte. As comidas típicas é o chineque, né? Que é tipo uma cuca. É um pão. Eu chamo... Eu acho que é um pão com recheio de cuca. Aí tem o Festival da Cuca aqui também. Esse ano não teve por causa da pandemia. Mas a gente tem o Festival da Cuca. A gente tem a Festa das Flores. Que também não teve ano passado. Provavelmente esse ano não vai ter. Que é uma festa enorme, maravilhosa. Que vem pessoas do Brasil todo. E eu acho que a América Latina comprar. É uma feira pra pessoas que trabalham no ramo. Claro, é aberta a visitantes, né? A gente sempre vai visitar. Mas é uma feira pra comerciantes do ramo das flores. Então, você fica encantado com tudo que você vê nessa feira. Nesses dois shoppings a gente tem cinemas, né? A gente tem cinemas enormes pra você ir. Sempre com filmes atualizados. Então, era mais ou menos isso, né? Na questão da alimentação. Todos os shoppings tem as praças de alimentações aí. Com todas as lojas modernas aí que a gente conhece, né? Mac e tudo mais. A gente tem o McDonald's de rua também. Que você pode fazer suas compras no drive-thru. A gente tem o Bob's na rua também. Então, tem muita coisa, assim. Eu vou procurar umas imagens e vou fazer um clipezinho. E vou pôr aqui no final pra vocês verem umas imagens sobre a cidade. Joinville é uma cidade muito bonita. Bem arborizada. Ah, Joinville chove demais. Joinville chove demais. Ultimamente não tem chovido tanto. Alguns pontos sofrem alagamentos. Então, se você vir, é bom você conferir aonde você vai alugar uma casa ou um apartamento. Porque alguns pontos ficam, sim, alagados quando chove. Mas é principalmente o centro da cidade. O nosso centro sofre muito com alagamento. Sofre bastante. Joinville tem todos os bancos que você queira usar. Você vai encontrar aqui também. Joinville é uma cidade moderna nessa questão. Você vai encontrar tudo. De bancos, supermercados. Tá inaugurando. Eu ia dizer a gente. Porque eu me sinto tão joinvilense, né? Tá inaugurando agora aqui em Joinville o SANS Club. Que é uma rede de supermercado enorme. Né? É uma rede que você se afilia e você compra em grandes quantidades. Você compra aí várias marcas importadas. Várias coisas que você não encontra em outros lugares. Você encontra no SANS Club. Tá abrindo também. Tá chegando aqui o Carrefour. A gente não tinha ainda o Carrefour. Mas agora vamos ter, então, o SANS Club e Carrefour. Que são dois grandes mercados aí que também vão gerar empregos. Mas a gente tem o Condor. Que é uma linha aí de mercado, supermercado, super bom. A gente tem o Forte. A gente tem o Hiper Mais. A gente tem o Angelone. Que é uma rede de supermercado super forte aqui em Santa Catarina. A gente tem a Miliu, que é uma loja de utilidades. Que tem tudo lá dentro. Que é super forte aqui em Santa Catarina também. A gente, acho que todo o bairro tem uma loja da Miliu. Que você compra de tudo lá com preço acessível. Então, eu vou finalizar já esse vídeo por aqui. Mas eu vou dizer que é muito legal pra você ter tuas coisas aqui em Joinville. O vestuário é muito barato. Pra você se vestir, pra você calçar aqui é muito barato. E pra você comprar coisas para a tua casa é barato também. Porque tem muitas lojas, muitas lojas, muitas lojas. Então, é uma variedade de produtos muito grande. Então, você pode aí escolher onde comprar, com que preço comprar. Porque é muito barato as coisas aqui. Então, era isso. Se você quer saber algo específico. Ah, Lili, fala do ponto das empresas específicas que tem aí. Vocês deixam aqui no comentário que aí eu falo. Porque, gente, é muita coisa. Então, eu fiz um resumão aqui. Porque tem muitas áreas aqui que você pode vir trabalhar. Muitas áreas aqui que você pode vir usufruir também, né? Porque se você vai trabalhar, você vai viver aqui. Você vai aproveitar. Então, é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Eu tentei colocar nesse vídeo aqui tudo. E ainda Joinville fica aqui do lado, né? Do Beto Carreiro. Que é o nosso maior parque aqui da América Latina. Fica aqui também. Uma hora você tá no Beto Carreiro. Então, é só coisas boas, gente. Não tem. A única coisa ruim que tem é você se acostumar. Mas você tendo paciência e você passando esse período de acostumar numa cidade nova. Você, com certeza, vai viver aqui muito feliz. Vai construir uma vida bem próspera aqui. Com segurança. E tendo boas coisas pra aproveitar. O pessoal aqui gosta bastante de ter uma vida boa. De aproveitar. De ir pro shopping. Comer sua comidinha. Comprar sua roupa. Outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, o pessoal aqui ama os animais. Eu fiquei emocionada. Porque o pessoal aqui, gente, eles cuidam muito dos animais. Todo mundo tem seus animaizinhos. Todo mundo tem seu cachorrinho, seu gatinho. Todo mundo ajuda os animais de rua. É incrível. Tem várias ONGs aí. Várias pessoas dedicadas a essa causa. É incrível aqui como as pessoas amam os animais. Então, era esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like. Que é muito importante pra mim. E comenta aí algum ponto específico que você quer que eu te conte sobre Joinville. Sempre na minha visão, né? Porque não adianta eu trazer dados científicos aqui. Se você dá um Google, você acha. Eu tô contando a minha experiência real como pessoa. Te contando a minha visão como pessoa aqui nessa cidade. Vivendo aqui, estando aqui todos os dias. Eu acho mais importante do que qualquer eu te contar quantos empregados a Tupi tem. Entende? Eu acho mais importante essa experiência do que isso. Mas, como eu disse, comenta aqui sobre o que especificamente você quer ouvir sobre Joinville. Que com o maior prazer eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!